E aí Ah merda, solta minha perna, Toria, solta minha perna Caramba, só tomar um chute, sai Toria insano saiu Tô do seu lado Ai insano saiu Puta, sacadou Saiu Que bom Que nossa O que é isso aqui? É uma placa Tem uma igreja em cima Que pena que você gosta É uma pista Aquela que você estrupou Tem aquela paradinha aqui Eu tô com 17 É a primeira do dia Eu tô com 17 Exato Que cacete aqui Tem um chate Peguei colete até agora Tem um loot aqui fora Vem aqui 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 O desai Caio 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 agora Caio na nossa Eu estou descendo que o carro caiu Ah ok Surte que não esteve Cadê ele? Tá faltando um ele lá, ele tá logo no carro. Falou que entrou no carro não? Entrou. Nossa, ele fechou o rebasho lá. Uma. Ah. Tem cria que ele já lá. Gustavo, Gustavo deles. Vai, tá perto deles lá. Aí. Tem cara aqui, tem cara aqui. Olha o loot lá, vamos pegar o loot. Tem bomba que perdeu lá. Pô, tá comendo lá. Não. É, é. Vai, vai, vai. Pera, pera, pera. Para, para, para. Tá com um negócio. Aqui. Caralho, o malo de azul joga demais, cara. É. Nossa, o maluco joga pra caralho. Pegou outro carro, agora dois carros, né? Pera aí, o que é que é? Pera aí. Tchau. Tem filho. Bloa! O cara pegando os carros ali? Tem um carro na frente lá, mano. Cuida daí. O carro tá na frente lá, não dá pra lá não. Eu tô vendo ali. Ele tá ali, ele tá ali. Ele tá ali, ele tá ali. Não, 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 não. Não, eu tô ali. Põe lá. Põe lá, Lu. Peraí, para o inimigo perto do carro dele ali. Qual o gás, Bruno? Aí, o gás. Sai do gás aí. Tá, o gás ali arranca a mão. Pior que eu tenho que me curar, hein. Tô pe au se cê tá o piscinha. Tô, 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 tô. Lá dá vem? Vai lá, vai lá nessa frente. Ah... Ah, o cara tá, o botão chira ai, ó. e aí e aí o 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